Lixar vidro gera exposição a sílica cristalina? Você tem essa dúvida? Acompanha esse vídeo aqui comigo que eu vou falar sobre isso agora. Muitos processos de lixamento de vidro acontecem principalmente na fase de acabamento. Então o que a gente tem que lembrar? Primeira coisa, quando a gente está falando de vidro, o que é o vidro? O vidro é feito da areia. E a areia, sim, a areia contém um percentual significativo de quartzo, que quartzo é sílica cristalina. Então você tem que pensar, ah, então como o vidro é feito de areia, areia tem quartzo, logo o vidro tem quartzo. Logo, lixar vidro dá exposição a quartzo. Mas será que é uma relação tão direta assim? Será que isso é uma relação completamente direta ou isso pode alterar? Então uma coisa que você tem que pensar, essa relação muitas vezes não é direta assim. Por quê? A areia, para ela se tornar um vidro, ela tem que passar por um processo térmico e de resfriamento controlado. E ele é feito gradualmente. E isso muda as propriedades das substâncias químicas. Então você sempre tem que lembrar, quando você está falando de reconhecimento e avaliação de agentes químicos, você tem que olhar para o processo. Porque às vezes o que está entrando no processo não é exatamente o que está saindo lá no sinal. Porque acontece uma transformação dentro desse processo. E aí as propriedades, a toxicologia, as coisas mudam. E nesse caso é o que acontece na grande maioria das vezes de fábrica de vidro. Você vai ter areia, que contém sílica tanto amorfa quanto sílica cristalina. Ela vai ser aquecida a temperaturas altas. Você vai colocar isso dentro de uma forma ou vai soprar isso para dar forma do vidro que você quer esse material. E aí esse material é resfriado de forma lenta, contínua. E o que acontece? Toda aquela sílica cristalina que você tinha, ela vai se transformar, na sua grande maioria, em sílica amorfa. Isso é o principal que você tem que saber. O vidro é composto basicamente de sílica amorfa e alguns aditivos para dar cor, para dar algumas propriedades. Principalmente propriedades de acabamento de beleza visual no vidro. Como também algumas vezes são adicionados alguns outros materiais nesse vidro para dar propriedades, às vezes térmicas, propriedades físicas e etc. Mas me conta aqui, esse vídeo aqui te ajudou? Você está gostando disso? Então deixa seu like aqui para mim. Me ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Senta o dedo no like desse vídeo aqui. E se inscreva nesse canal aqui para receber mais vídeos assim como esse. E eu sei que às vezes você vai ficar perdido, sem saber assim, poxa Leandro, como é que eu vou saber se vai ter transformação ou não da substância química quando está no processo? Eu sei que isso é normal, porque eu já passei por isso também. Eu já me senti perdido sem saber o que fazer muitas vezes. Porque agentes químicos, na grande maioria das vezes, não são ensinados direito. Você pega os cursos ali, eles vão te dar somente uma norma. Você vai ler a norma e pronto. Acabou e você vai ficar ali de mãos abanados. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Eu sei que você quer dar os próximos passos. Eu sei que você quer ser um profissional de SST, de referência e tudo mais. Então eu estou fazendo um evento online gratuito que chama HO Fora da Curva. Nesse evento eu vou te dar quatro aulas que eu vou desde a parte de reconhecimento de químicos, calibração e amostragem de agentes químicos. Eu vou te mostrar os erros mais comuns que a grande maioria dos profissionais de SST cometem ao trabalhar com os agentes químicos. Além de tudo, eu vou te dar um mapa para você se tornar um profissional referência na sua área e aumentar sua renda em 50%. Então esse evento eu te ajudo a dominar os agentes químicos para você se tornar uma referência aí na sua região e aumentar sua renda em pelo menos 50%. Se você quiser participar dele, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui. Ele é online e gratuito. Então clica no link que está na descrição desse vídeo aqui e se inscreva para esse evento que ele vai acontecer daqui a algumas semanas e você vai se transformar num profissional que você sempre sonhou. Quando a gente fala de sílica cristalina, a gente está falando de quartzo e cristobalita principalmente. Em alguns casos você pode ter uma forma que a gente chama de tradimita, mas ela é muito rara de acontecer. Ela é uma forma que não acontece em muitos processos. E aí o que acontece? Quando a gente está falando de quartzo e cristobalita, são essas a sílica cristalina. A sílica amorfa não causa câncer nem causa silicose. Então quando a gente está falando do vidro, aquele lixamento ali, a gente está falando basicamente de sílica amorfa. Pode ter processo que vai gerar vidro contendo sílica cristalina? Sim, mas é muito raro porque você precisa de processos térmicos muito específicos, como temperaturas altíssimas e resfriamentos muito rápidos, né? O que não é comum na indústria de vidro. Então na grande maioria das vezes quando a gente está lidando com vidro, a indústria de vidro, a gente está falando de sílica amorfa. Agora me conta aqui nos comentários. Você já fez avaliação de sílica cristalina nessas atividades aí de lixamento? De lixamento, encontrou sílica cristalina? Me conta aqui. Detalhe, eu não estou falando do processo de fabricação do vidro não, porque ali é outra história e quem sabe um tema para um próximo vídeo. E aí, gostou desse vídeo? Lembra de deixar o seu like aqui para mim, se inscreva no canal e eu espero que você continue respirando bem por aí. Até um próximo vídeo.